O Corpo de Gugu Liberato vai ser transportado hoje para o Brasil num voo comercial. A chegada está programada para amanhã desta quinta-feira. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges. De acordo com a assessoria de imprensa do apresentador, o traslado do Corpo de Gugu para o Brasil vai ser feito em voo comercial, que parte de Orlando às 7h15 da noite no horário local, 9h15 da noite no horário de Brasília. Daqui, deve aterrissar em Viracopos, em São Paulo, por volta das 6h da manhã desta quinta-feira. Do aeroporto de Viracopos, o Corpo de Gugu vai ser levado em um carro funerário até a Assembleia Legislativa de São Paulo, o local do velório. A homenagem, que será aberta ao público, deve começar por volta do meio-dia, com encerramento previsto para as 10h da manhã de sexta-feira. Após o velório, o corpo deve ser transportado em cortejo em carro dos bombeiros ao cemitério Getsemane Morumbi, em São Paulo, o local do sepultamento. O apresentador morreu depois de um acidente doméstico em casa, na noite da última quarta-feira. A pedido de Gugu, a família autorizou a doação de todos os órgãos, que beneficiaram pacientes na fila de transplante nos Estados Unidos. Gugu tinha 60 anos, era casado com a médica Rosemirian de Mateu e tinha três filhos. Fábio Borges, de Orlando, para o Rede TV News.